E agora, vocês mexeram-se. Vocês mexeram-se. Aqui. Eu em casa. Eu em casa. Porque a gente não está aqui. A gente vai se aproximar. Porque eu não vou falar uma aula. Mas eu sei o que vai ficar com o meu jeito. E a gente vai começar a conversar com essas coisas por mim. A gente vai se aproximar. A gente vai se aproximar. A gente vai se aproximar. Não vai se aproximar. Não vai se aproximar. Já não vai se aproximar. Não vai se aproximar. Não vai se aproximar. Eles Skinner. Cheres. Não vai se aproximar. Peraí. Pas nerve.